Notícia da madrugada, um casal ficou ferido em acidente na Via Expressa de Almoeste Belô. O motivo foi inusitado. O motorista de 25 anos contou aos guardas municipais que perdeu o controle ao tentar beijar a namorada. O casal Kaique e Luiz Ramalho, de 25 anos, e Naira Beatriz, de 20, estava neste carro que ficou irreconhecível. Os dois aparecem ainda dentro do veículo, no momento que os guardas chegam. A mulher reclama de dores pelo corpo e tem um corte no rosto. Já Kaique consegue sair pela janela. Naira é retirada pouco tempo depois e colocada na maca. Ela chora de dor. As vítimas receberam os primeiros atendimentos nas viaturas do SAMU e dos bombeiros e em seguida foram levadas para o hospital. A moça com trauma de face, ele, a princípio, nenhum tipo de lesão aparente. O acidente foi na Via Expressa, na região noroeste de Belo Horizonte, e foi registrado por esta câmera de monitoramento. A batida foi tão forte que as peças se espalharam no asfalto. A bateria foi parar do outro lado. O carro seguiu no sentido centro-bairro quando o veículo saiu da pista e bateu no poste. O motorista, mesmo atordoado, contou para os guardas municipais que prestaram os primeiros socorros o motivo que o levou a perder o controle da direção. É meio inusitado, né? Ele falou que foi tentar beijar a moça. Aí, nesse aí, ele perdeu o controle do veículo e vinha colidindo junto ao poste. Dentro do carro foram encontradas duas garrafas de bebida alcoólica. Uma delas estava quebrada. Como estava bastante abalado, o motorista não fez o teste do bafômetro. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. A gente não pode afirmar nada, né? Somente uma perícia polícia civil, posteriormente, que pode vir a acusar qualquer tipo de situação que possa ter vindo a ocasionar o acidente.